Certas canções que ouço Cabem tão dentro de mim Que perguntar carece Como não fui eu que fiz Certa emoção me alcança Porta minha alma sem dor Certas canções me chegam Como se fossem o amor Contos da água e do fogo Tacos de vida no chão Cartas do sonho do povo Viu coração pro cantor Vida e mais vida ou ferida Chuva ou torno ou mar Cartão e x abrigo Gesto molhado no olhar Calor Que invade, arde, queima, encoraja, amor Que invade, arde, carece, de cantar Que invade, arde, queima, encoraja, amor Que invade, arde, carece, de cantar Certas canções que ouço Cabe então dentro de mim Que perguntar carece Como não fui eu que fiz Certa emoção me alcança Corta minha alma sem dor Certas canções me chegam Como se fossem o amor Calor Que invade, arde, queima, encoraja, amor Que invade, arde, carece, de cantar Que invade, arde, queima, encoraja, amor Que invade, arde, carece, de cantar Calor Que invade, arde, queima, encoraja, amor Que invade, arde, carece, de cantar Que invade, arde, queima, encoraja, amor Que invade, arde, carece, de cantar Legenda Adriana Zanotto